7 de março, essa data ela sempre teve muita relevância na minha vida meus amigos Muito bom dia para vocês, como é que vocês estão? Olha só, período de inverno aqui no Pará, tempo bastante nublado, já caiu uma chuva de envernada aqui nessa madrugada e nós estamos aqui a bordo da Meteor 350, a mocinha e hoje eu vim contar uma história real para vocês, é meu irmão, 7 de março seria a data de aniversário da minha mãe, minha mãe que era nascida no estado do Rio de Janeiro, depois se mudou para Brasília, viemos para Marabá, para o Pará, minha mãe era uma pessoa que muito ativa pessoal, ela gostava muito da vida, eu tinha uma relação muito próxima com ela, nessa data, dia 7 de março, era dia de festividade na minha casa, ah meus amigos, rolava sempre aquele bolo, doces, minha mãe adorava rocobole, você lembra de rocobole? Pois é, ela adorava, e minha mãe tinha uma particularidade, ela era uma mulher muito sábia pessoal, ela adorava aconselhar as pessoas, minha mãe ela tinha uma doutrina religiosa muito forte, então ela sabia colocar bem as palavras para ajudar a todos que a procuravam, minha relação com a minha mãe era muito próxima, e não era só essa questão de mãe, filho não, é porque a gente era próxima mesmo, é claro que existia uma fase na minha vida, aquela fase de aborrecência que todos nós passamos, e que eu fiquei um pouco rebelde, queria minha liberdade, achava que minha mãe não sabia de nada, oh como eu era bobo, ela sabia de tudo, inclusive, antes do falecimento dela, ela me revelou fatos que eu jamais imaginei que ela sabia, coisas que eu fazia de rebeldia, tipo, falava que ia para um lugar, ia para o outro, essas coisas de adolescente mesmo, ela me seguia escondida, cara, minha mãe era fera, ela dizia para mim o seguinte, que a única coisa que ela tinha na vida era eu, então ela não poderia me deixar solto, mesmo eu tendo a falsa impressão de estar solto, olha só, e aí eu aprendi isso com ela, né, eu sempre digo que a única coisa que eu tenho na vida é a da Lila, mas meus amigos, minha mãe, ela tinha também uma capacidade imensa, sabe, de suportar a dor, ela teve trombose, e por muitos anos ela sofreu com essa doença, e aí a gente se pega no egoísmo, eu lembro quando ela estava hospitalizada em Brasília, o médico disse para mim o seguinte, que se minha mãe sobrevivesse, ela teria que fazer hemodiálise, e eu na minha pura ignorância de filho, né, cheguei para ele e disse, cara, isso para mim é moleza, porque o dono da clínica de nefrologia em Marabá é um amigo pessoal meu, ou seja, para mim, eu não queria saber como minha mãe iria sofrer, eu queria que ela, eu queria ela viva, e isso é uma ignorância pessoal, no meu ponto de vista. Hoje eu enxergo assim, é claro que na época, para mim, era um ato de amor, mas minha mãe era muito, como eu falei, né, minha mãe era uma pessoa que adorava a vida, e ela certamente nessa condição, sabe, que ela se encontrava, ela não, não seria bom para ela. Hoje, após 15 anos, eu tenho esse entendimento. Lógico que na época, fiquei chateado com Deus, né, porque isso aconteceu comigo, até porque eu perdi minha mãe, eu ainda era relativamente novo, tá, eu estava entrando na casa dos 30 anos, e ela ainda tinha muito a me ensinar, mas hoje eu compreendo o propósito de Deus, né, ele abriu portas para outras pessoas entrarem na minha vida. Não foi você não, meu amigo, que é isso, certo? Ele abriu portas. Mas, eu hoje estou aqui, alegremente contando essa história para vocês, porque eu sei que eu tive uma super mãe, eu sei que eu tive uma pessoa maravilhosa que Deus botou na minha vida, e que me ensinou o tanto que ela pôde. E é por isso que, mesmo dentro do meu silêncio, hoje eu vim festezar, festezar pela mãe que eu tive, festezar pelos momentos que eu tive. Falando em momento, eu sempre recebi mesada. Você aí que deve ter a minha facetada, entende o que eu estou falando. Hoje tudo é pix, né? Mas, na minha, na nossa época, era mesada. E eu lembro que, era pouquinho, miçaria, coisa de centavos, mas eu sempre guardei dinheiro, pessoal. E eu lembro que, em um aniversário dela, eu, com a minha riqueza de moedas, saí, fui no mercado para comprar um presente para ela, e o dinheiro mal deu para uma escova dental e um sabonete. Eu era criança, deveria ter aí, em média, seus seis, sete anos. Mas, quando eu entreguei aquele cinzelo presente para a minha mãe, foi um motivo de felicidade. E eu também, porque eu tinha comprado com o meu dinheiro, e eu vi a expressão da minha mãe se alegrar com uma escova de dente e um sabonete. Meu amigo, não há dinheiro que pague. Essa é a verdade. Então, é isso, pessoal. Hoje o trânsito está bem pesado aqui em Marabá. Eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história, história real, falar um pouco desse amor que eu tenho pela minha mãe, que hoje, sem mentira nenhuma e sem demagogia, é um dos propósitos, é um dos motivos que me tiram de casa. Toda vez, gente, que eu pego a minha moto, que eu pego a estrada numa viagem, que eu olho assim, o horizonte, vejo a estrada, vejo o céu, sem mentira nenhuma. De ir lá, eu imagino que ela esteja me olhando, vendo e feliz, porque sabe que eu estou fazendo algo que me traz muita alegria, que me traz muita satisfação. pode ser até devaneios da minha mente, mas é assim que eu penso, que ela está me olhando no sentido contrário, abençoando a minha estrada e se alegrando e viajando dentro de mim. É isso. Espero que vocês compreendam. Se vocês quiserem comentar algo aí sobre a dor da perda, fique à vontade. Mas essa é a minha história, meus amigos. Eu senti vontade de compartilhar hoje com vocês, trazer vocês para dentro dessa festa íntima que eu estou hoje, do aniversário da minha mãe. Deus abençoe a vida de todos, saudação para esse e deixa eu continuar aqui, produzindo conteúdo.